Alguns artistas, eu comecei a olhar assim e falar assim, eu não sei mais se esse cara é um youtuber barra influencer... Sim, começa a misturar, né? O senhor é músico, tá ligado? Começa a misturar. Se ele tem a banda dele, a banda dele é maneiraça, e fora disso, tipo assim, agora eu vou ensinar pra vocês como tirar, sei lá... Sei lá, maquiagem. Ah, mas é porque você já é outra geração, tá ligado? Pega a geração agora, o cara vai achar maravilhoso. Exatamente. Mas é que tá, por exemplo, pegar o Nergal, tá ligado? O Nergal, ele é vocalista de uma banda chamada Behemoth, ou Behemoth, que assim, mano, sempre foi a banda mais violenta... Não, mais violenta, mas é uma das mais extremas, mais... É, mais violenta, tal, não sei o quê. Cara, parece que o cara pegou um Instagram e ele falou assim, bom, agora eu vou mostrar minhas aulas de yoga, vou mostrar meu dia-a-dia, vou mostrar meu dia-a-dia, vou mostrar o oposto do que a banda... Mas nessa o cara cresceu pra caralho. Tudo bem, isso não é um problema. Porque tu não esperava que ele queimasse a igreja, mas ele não queimou. Exato, ele virou um cougar. Mas por quê também? Porque ele é um cara com carisma, tá ligado? Não é qualquer um. Sabe falar, tem um sotaquezinho maneiro. O cara tá sempre bem vestido, com uma galera foda, não sei o quê, dando um alto rolê. Aí esse cara, eu acho que ele esbarra no influencer, mas ele ainda volta, tá ligado? Porque o foco dele ainda é o Behemoth. É, entendeu? Agora tem uma galera que eu fico olhando... Gente, para, tá ligado? Mas mano, mas mano, é que... Infelizmente é necessário. Armino, cara. É, hoje a galera consome isso. A molecada hoje, ela foi doutrinada a consumir isso. Mas aí consome e depois transforma em munição para atacar na cara do artista. Sim, é. Exatamente. Tipo que merda. É, é, é. Para depois pegar um... Para depois pegar um tweet seu de 1998. Falar bicicleta. É, exatamente. É, velho. Enfim. É, isso tem, mano. Para cara... Quando começou essas polêmicas aí, eu lembro que eu falei, mano, será que eu falei alguma negra lá? Deixa eu dar uma geral aqui nas minhas redes sociais. Ah, tem várias coisas. Não, nunca me pegaram vivo. Aí eu falei, não, porque... Eu sempre fui mais recadado. Eu nunca falei muito, então eu estou... Eu sempre fui tipo assim, o máximo que... Falo o que pronto, quando é necessário e já era. Porque se eu ficar falando muito, às vezes eu posso... Que nem peixe, né? Eu vou apagar com a língua, então deixa quieto. Fala demais que não tem nada a dizer. Mano, eu acho que de uns 3, 4 anos para cá, velho, quantas coisas... Eu não escrevi um textão e apaguei. Foi foda-se a merda. É, não vale a pena, às vezes. Porque se eu quero... Puta, vai criar uma polêmica, vai arrumar para a sua cabeça, é necessário. Às vezes você vai estar discutindo com um cara que nunca saiu de casa. Ou um cara que é seu amigo. É, eu mesmo caí nessa aí ano passado e foi uma merda. Eu tive que até apagar e eu, caralho... Não, não vou falar. Eu falo depois do programa. Para, 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 para. Eu falei mal de um cara conhecido para caralho que estava, né, tipo... Num evento que a gente ia tocar. Então, assim, tipo... Mas se eu entrar nos detalhes do porquê que eu falei isso, todo mundo vai me dar razão. Mas eu não vou falar, porque eu quero que se foda. É, você deve saber. Até falar que feijão não é caviar. É, mas é que tem coisa que parece que a gente não precisava falar, né? Mas tudo bem. Jogou a merda no ventilador. É, enfim. Agora toda... É tipo assim, falar o Bolsonaro arrombado é tipo pilhonasmo, né? É, pilhonasmo. Toda... Chutar em cachorro. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.